Hoje eu quero falar para vocês sobre o nosso suplemento Sinedrol, esse suplemento aqui. Sabe aquele momento que você está se sentindo fraco, está se sentindo fraca, está se sentindo sem vontade de fazer as coisas? O Sinedrol vai te ajudar muito nisso. Além de todas essas vitaminas que tem aqui, complexo B, A, C, D, K, muitas coisas boas tem aqui dentro para você melhorar a sua saúde. O Sinedrol é o nosso queridinho. Você faz a compra do seu suplemento, olha ele ali atrás. Além dessas vitaminas todas que tem aqui nele, ele vai ter várias outras coisas que vão te ajudar. Então gente, está esperando o que para melhorar a sua saúde? O Sinedrol é o nosso queridinho.